Eee... Agora você tô... Eu vou... Que foi? Uma roupa decente lá. Ou vai assim mesmo. Vai ver você uma vez só na vida. Chamou de indecente, bicho. Ao vivo na live. Na live? Na live, velho. Caralho... Mano... Amor... Vem... É... Chegou aí. Faz alguma coisa dessa vida aí. Pega lá. Caralho. Mano, mandava se fuder tranquilo aqui. Aqui ó. Cadê o Wolverine? Tá voltando? Vou aproveitar logo e pegar o Wolverine. O cara... O cara... O cara tá puto em. Tá doido. Deve ver o Cassio. O maluco tá puto mano. Quem tá puto? Eu? De banana aí. Bola mano. Eu faço umas proezas de vez em quando. Cê é bom. Pode falar que cê é bom. Eu não queria falar isso não, velho. Ai, 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 lá. Bão demais menino. Dá pra... Dá pra um bom jogador. Pente se o bom jogador for você. Cadê a Santana velho? Você tá muito quieto velho. Tá achando estranho. Eu só pego alguma coisa. Eu tô com menos. Não, não, não. O novo que tá mandando um convite. Tô convidando aí pro gavos. O oxi. Quem virou o líder? O líder é Cassio. Então... Eu, 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 eu... Atende o telefone rapidão aí. Atende o telefone rapidão aí. Ah tá, tá mandando um convite. Paltário... Voltei, voltei, voltei. Tem... Poxa vida. Vê bebê. Olha que coisa gostosa. Eu atendo. Fala, meu amor. Atende o telefone rapidão aí. Atende o telefone rapidão aí. E aí, rapaz, bora jogar, vou cobrir com o teu pai aí. E aí, rapaz, bora jogar. Para o cássio, o maluco fica me mandando meme, é 3 da manhã 3 da manhã é um satan também mandando meme no Instagram caralho olha esse maluco, você ta joel a minha ta brava vai dar certo, vai dar certo se se não der certo, é porque deu errado É, mano, esse bago de enxaqueca que eu tava vendo, enxaqueca, não é estar da remédio. Mas não tem remédio pra enxaqueca, né? Não tem remédio pra enxaqueca, é uma circulação, tem que fazer a caminhada, mano. Mano, por dia 10km, velho. Mas você anda no celular ou você, no concentrado? Você é louco, mano? Eu chego sem fôlego, andando uns 7 minutos por dia. Ah, o que é o bloco, né? Faz o que, anda? Você é personal trainer? Ah, vou mostrar o trainer. Vou mostrar o trainer, zão. É... Puta rodas aí, puta rodas aí. Dinheiro, junto, dinheiro, junto, dinheiro. Eu falei, eu falei. Everings, Everings. Sem... Ó, eu dropei aqui todas as minhas economias, mano. Que eu ganhei no mercado triplo. Caixa de munição aqui, mano. Ah, é por isso, pô. Te envio aberto aqui, velho. Dá umas lagadas esquisitas, velho. Ah, que eu aproxei. Valeu! Nada de vista, é real. Cadê o meu laudo? Obrigado, amigo. Ah, tá. Bora lá, catar. Bora. Hum, casada. Ó, tá nessa economia aqui, pra chegar do lado de Vant. Vou tomar tiro de novo. Toda vez que eu venho aqui comprar Vant, eu tô... Juntou com o Santana aqui. Santana! Tô embaixo. Fica mais longe de você aí que eu vou... Ah, não é perto de você aí, não. Papai, eu tô com isso mesmo. Caralho, cê... Cê acha que é o quê? Game of Thrones? Porra! 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 Eu tô assustado agora. Puxou, cara. Puxou, cara. Tá em cima. Cê tá achando que a vida é Game of Thrones. Santana! Santana! Santana é só a vida. Que horror, velho. Vai c*** a vida. Ah, mano. Eu sou a gente todo mundo e todo mundo também, tá ligado? Caralho. Ó lá, ó lá, ó. Acaba lá. Marca aí. Acaba lá, acaba lá, acaba lá, acaba lá. Puxou. Tô no bracinho. Bora, bora, na loja. Na loja, na loja. Na loja, tá vindo. Caralho, você tá vindo? Tio rolando. Onde? A mira do si sobe foi no caralho. O que é essa? Tinha. Derrubei um em cima. É isso que eu to percebendo. O cara pegou um pixel dessa rádio da janela. O cara pegou certo? Cair, cair, cair. Só os quatro, um em cada janela. Só derrubei um, mas não derrubei nada. Perdido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.